Ainda! Agora é a limpeza. Agora ele tá nivelando tudo e limpando tudo direitinho. Entendeu? Então eu senti, né? Estava clicando no meu cérebro. Pois deu, eu senti também. Não, pois tá acabado. Ela esquentou a cabeça. 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 Não, mas ele vai ter que passar o... A gilete. A gilete não, pra salvar você. É o cabulete. É, tem que ser aqui. Por isso que se raspa a cabeça, porque ele se corta de todo jeito. Por isso é o... Sabe o que acontece, cara? Se não fizer isso, ele vai crescer todo igual. Tu vai ficar horrível. Aí raspa ele vai crescer tudo certinho. Um lugar com cabelo, outro lugar sem cabelo. E por isso que tem que raspar. Quando se raspa a cabeça é porque é necessário, depois de uma manobra dessa. Entendeu? Se ele conseguir passar uma máquina legal, não precisa não. Amém. Mas a gente vê aquela cor, a gente já sabe. Tudo tá limpando legal. Presta atenção ali, perto das orelhas, na nuca dele, viu? Que é a metoreada no meio. Porque, às vezes, é meio difícil de pegar. Eu tô tendente. Ah, mas raspa é raspa a cabeça. Não, não. Raspa é máquina zero. É zero. Então... Mas tem a zero não. Ai... Agora a mulher desligou a gente. Ele disse que ia passar a máquina a dois. Tava todo mundo pronto. Se você passar a máquina a dois, a gente já não pega mais você. Mas aí ele inventou... No dia que ele foi cortar, ele disse... Não, não vou mais não passar a dois não. Só vou cortar mesmo. Ele fez um penteado novo. Passou a dois do lado. Deixou a franjinha normal. Foi? Eu ainda não vi. Eu tenho que ver. Ele tá tão lindo. Ele é maravilhoso. Ele deve estar parecido com aquele jogador do Corinthians. Que é forte. Mas ficou legal. Ficou normal. Como se fosse um penteado novo. Você tá falando com uma pessoa que não gosta de futebol, não assiste, não conhece nada. Eu também não. Também não. Eu também sou Corinthians. Eu também sou Corinthians. Eu vi que o menino morreu. Eu também. Gal, nunca vai ficar aqui. Ó, filha. Eu sou brasileiro, mas não entendo de futebol. Não, mas eles saem das notícias. Os caras falam. É, ele tá leitando direito. O cara fez um gol que deu título no mundial pro Corinthians. Então é natural que você tivesse visto. Ele rapa tudo aqui, ó. Tudo. Só fica um pouco com o cabelo. Tudo e o cabelo é negro. Então. E ele tem força pra segurar. Mas ele é pesado e vibra muito. Aí a gente amolece a mão e não limpa. Tô. 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 Quanto mais ele esquenta. Fala teu número pra contato aí. Tô. 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 Agora a fala acabou, agora ele realmente está tentando deixar uma coisa legal, porque isso mal feito é a pior coisa que tem, você vê as fotos, quando os guris saem de um lado, o cara sai assim, com a cabeça toda cheia de tubo, é muito ruim, muito feio. Vai, fala pro Checo que você está fazendo isso antes de terminar o vídeo. Primeiro colocado Biologia, Universidade Federal de Pernambuco, paraíba, Pernambuco, paraíba, atenção edição, atenção porta aí. Como foi isso? Vai, vai, faz pra gente cortar. Qual é o curso que você queria? Fala, pode, porque a máquina pega bem. Bem gente, eu passei na Universidade Federal de Pernambuco para Licenciatura em Ciências Biológicas, e tô indo aqui agora, dando as honras de eternidade ajeitar meu cabelo, isso é. Se ele não tá ligado pra meu cérebro junto também Não tem mais cabelo aí, ele tá ligando toda a cabeça Se você tem da Cris, cabelo não tem baria Eu já consegui tirar Ele tá raspando meu casco agora Qual foi seu lugar, qual foi seu lugar? Primeira colocação Nós temos um primeiro lugar Primeiro lugar, Luiz Henrique Liberato Tinha uma professora também de história Agora a professora de história Quais fotos de história? Olha, olha, olha Pergunta agora, cadê a bela? Eu ainda não tô ouvindo Cadê? Cadê? Cadê a bela? Cadê? Cada sala não tá Cadê? Cadê? Tá na rua? Não tá Ele entrou aí, gritando Primeiro lugar, primeiro lugar Eu não perguntei nada, só fiquei feliz No primeiro lugar dele, daqui a pouco ele ligou pra mim E história, eu acertei em quase tudo Obrigado, Cris Aí um beeeeeee Eu não acredito, Luiz Henrique Você aí mata o maior bichinho Fis Maria Nossa É uma coia linda É muito linda A única coisa chata é que esse babaca Torrou a paciência da gente na aula Torrou a paciência da gente nas aulas Facebook, infeporna, apertava mais no cara Eeehh É que você não pode passar? É, não tem que fazer na luz, cara Se não, não dá não. Nossa, que diferença tudo. Eita, parou. Não parou não. Aqui tá cheio de cabelo. Deixa eu dar uma limpa. Não tem um jeito de limpar. Deve ter um jeito de abrir a mão. Tem como tirar essa laminazinha. Dá um tchauzinho e um beijinho. E até a federal. E até a pós, e depois até o mestrado, o doutorado, o professor de universidade federal. Olha, tu não vem mexer o saco após o mestrado do doutorado depois não, hein? Ai, que eu vou precisar de um papazinho pra fazer. Eu não vou aprovar a tese, eu mato você. O único que a sua é que eu não te dei, te dei uns tapas. Eu vou dar. Tá ligando? Tá, filho. Ah, é sujo. Era cabelo mesmo, né? É cabelo. E olha que tá saindo ainda pra caralho, gente. Ô, Túlio, eu não te digo barra de barbeta. A orelha dele, o outro é pra máquina. O cara é que... Por quê? É... Não, Túlio, olha direitinho. Eu tô vendo sangue daqui, rapaz. É sério. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver, vira aí. É sério. Olha, olha os dois escorrendo aqui. Não toca não. Não toca não. Vai ter que dar uma passada lá no hospital, fazer um curativo nele. Cris, é sério, Cris, faz isso não. Essa máquina tá muito ruim, cara. Aí dá nisso. Olha, deixa ele limpar. Tu não tá vendo, não? Tá vendo, não, cara? Olha, olha aí, ó. Tá bem? Tá ficando trago aqui, ó. Eu tô copiado em Túlio. Ah! Olha aí, Túlio, não! Oh! 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 Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. É, eu barrei ele. É. Ele sentou. Eu dou o que anão de cabelo. Porque aí, de repente... Agora vai o seguinte. Pera aí, baixinho. Pera aí. Senta não. Pera lá. Pera aí. A gente deve tá pra carregindo. Cadê que você está? Olha só. A ideia é a seguinte. Baixa a cabeça. Pra cá. Larga esse negócio aí. Vem aqui e passa bem a mão pra ver se cai cabelo no chão, porque pra passar a e não confundir o que tá grudado. Sem fazer mexer. Sem mexer. Sem mexer. Vai ficar melhor. Olha só, que ainda cai. Pera o FPB 2013 ou biologo? Qual dos dois Glaucia vai colocar pra eu pagar o mico na rua? E a atenção agora com vocês. Eu vou fingir que não vou fazer nada. Agora é a hora Henrique. Vamo lá. E com 99% me mando. Quem ganhou? Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha Cris? Qual é o nome que ganha? Férias do FPB ou biologo? O FPB. O FPB. Uh! Vai ropar essas eventas, viu? Ai meu Deus. Eu tenho que ir até lá em cima. E vamo gravar, né? Pra trazer depois pro computador aqui, pra juntar tudo, hein? Ai meu Deus. Galo, tem os coraçãozinhos na gochecha ainda, tá? Tá certo. É mentira, né? Que eu vou ter que sair na rua com o coraçãozinho, pô. É terra, é lascar, pô. Porra. Já não chega o FPB, não, pô. Vai, maldade, Galo. Ai, pô. Não, maldade, velho. Bota o coraçãozinho lá. Não, não bota coraçãozinho nele, não. Oh, menino. Maldade, pô. Pô, vai tudo ruim. Não, não. Aí desse lado só faz outra coisa. Faz uma cara pintada, pô. Ô, Galo. Faz uma cara pintada. Que ele vai ser um cara pintada. Cris, Cris. Botando lenha na fogueira, né? Não, coraçãozinho eu não gostei, não. Ah, ela botou bio, bio. Ah, não era pra dizer agora, Cris. Ah, tá. Não, a boca de palhaço também não gostei, não. Ah, meu Deus. Deixa eu ver, olha pra mim. Vira mais. Vira mais. Deixa eu ver o que aquela filha do outro lado. O que é isso? Primeiro. Ah, primeiro. Ah, primeiro. Primeiro? Primeiro lugar, é isso aí. Eu botava até no teto da cabeça dele. Primeiro. Não, 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 não. Bota nas costas também pra todo mundo ver. Mas faz um primeiro que todo mundo entenda. Agora devia ser primeiro lugar. Porque senão é o primeiro o quê? Primeira entrada? Entendeu? Primeiro lugar. Escreve aí. Ligradão. Isso é uma honra. É, eu desisti desse batom. Primeiro lugar. Daqui que você vai ter mamãe, meu filho, ele vai passar um escaritinho, viu? Não, isso vai sair e vai demorar aqui só, né? Biu. Meu Deus do céu. Coitado da mãe dele quando viu o coitado do filho. O que fizeram com meu filho? Não disse que fui eu não, viu? Não foi. Não foi. Eu fui. Vira atrás, Nick, por favor. Vira. 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 Isso. Vamos pegar aqui. Primeiro lugar é hemologias. Ai, meu Deus, gente. Não, é pra aparecer quem que fez uma cirurgia no carro. É isso que eu tô vendo. Tá rico. Vira pra cá. Tá rico. Tá lindo, maravilhoso. Eu tô nem bocareca e já sofreu um trote. Tá vendo? Lindo. Vou matar vocês. Vou matar vocês. Dois em um. Vou matar vocês. Dois em um. Tu vai fazer uma dedicatória? Pode ser um agradecimento. Fala o que você quiser pra câmera. Vai. Calma aí, deixa eu estar de trás. Não. Pode estar atrás também. E agora, Henrique? Fale aí o seu depoimento para nós. Vem, gente. Durante esses três meses, muitos de meus colegas acompanharam. Esse mês deu meu desespero. Porque eu via todo mundo passando. Menos eu que não tava conseguindo a vaga na universidade. Então, frequentava reforço a noite com essa professora aqui. Cristina Amanda. História. Crédito. Ai, que acertei a maioria das questões. Foi História. Quero agradecer também a toda turma do Prevup. Principalmente a Karu Pacheco, que me acompanhou nesse tempo. Professora Uelita. A todos os professores da EF de Goiana. Ao diretor Luciano. Aos meus colegas que estão aqui presentes. Glaucia. Fera UFPE e UFPD. Túlio, que tá filmando também. Alguns que estão aqui, como Ávila e Marlon também, né? Vou agradecer muito a eles. Dizer que... Por que só Uelita fala que é fera? Deixa. Tu também faz fera da UFPD. Não faz fera do Instituto? Ridículo. É pra falar também, vai. Pronto. Fera do Instituto Federal da Paraíba. E daí que eu fico mais grande. Faz. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a Deus. A minha família. Agora. Aos meus professores. E a todos os meus amigos que estiveram comigo durante esse tempo, nessa batalha. Não só no ensino médio, mas nesses três meses. Eles foram desesperadores de conseguir, em primeiro lugar, licenciatura Ciências Biológicas UFPP. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Be values. translate hear